Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento. Meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela que diz assim. É errado, depois de um divórcio causado por um casamento tóxico e com agressões físicas, você decidir ficar solteira e não se casar mais. E se pintar alguém legal somente namorar? Meu bem, mas... Mas para, mulher, por que que está com uma dúvida dessa? Meu bem, mas... Olha o que é o pensamento fortemente enraizado, muito ainda dentro das mulheres, de que precisa estar casada. Olha como esse pensamento, ele norteia a vida de muitas mulheres. Ele fica cristalizado, ele fica ali enraizado. Então, quer dizer, a pessoa, se ela pensa em não se casar, ela acha que ela está errada. Isso soa como um, né? Meu Deus, um pecado, um erro. O que vão dizer, o que vão pensar. Dane-se o que vão pensar. Eu sei o que eu passei. Eu tive um casamento, foi uma relação tóxica com agressão física. E agora que eu consegui me libertar, eu não quero mais pensar em casar. Tá certa você. Esse é o seu pensamento. Se amanhã vai mudar, não sabemos. Mas hoje é esse pensamento. Abrace ele. Abrace ele. Você, graças a Deus, você não está fechada para relacionamento. Tanto que você falou. E se pintar alguém legal, somente namorar. Então, graças a Deus. O trouxa do ogro, do idiota, do escroto do seu ex-marido, que inclusive bateu em você, não conseguiu fazer com que você se fechasse para um relacionamento. Porque tem muitos que conseguem. Quantas são as pessoas que saem de relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentes, elas saem desses relacionamentos e elas se fecham. Elas criam uma redoma ao redor delas e aí elas ficam, dentro dessa redoma, fica girando um monte de teoria. Porque ninguém presta. Porque hoje em dia ninguém quer nada com nada. O homem pensa, essas mulheres são tudo vagabunda. A mulher pensa, esses homens não prestam, tudo igual. Não adianta. Ih, não, não, não. Então, dentro dessa redoma fica esse monte de, sabe, justificativa. São pensamentos para justificar eu estar fechado. E aí, o problema, tem gente que quer estar sozinha e está bem, está na paz. Agora, quem está nessa redoma, geralmente esses pensamentos que ele tanto tem, que essa pessoa tanto tem, acaba também fazendo com que essa pessoa fique frustrada. Ela não queria estar assim. Mas ela se vê obrigada a estar assim. Porque ela acha que se ela estiver com alguém, ela vai passar por aquilo de novo. Então, ela se vê obrigada. Diferente daquela pessoa que quis ficar porque, tipo, ah, não quero ninguém agora, não. Essa está na paz, essa não tem redoma, não tem nada obrigando ela. Ela está porque ela quer. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que abraçar, sabe. Você está com esse pensamento agora, abrace esse pensamento. E como eu disse, você não ficou na redoma. Você está pensando, ah, se aparecer alguém legal, eu vou namorar. Eu não quero casar, não. Meu bem, vai na paz. Quando aparecer alguém, certo? Se aparecer, não vai falar de casamento. Ah, mas eu não quero casar. Não fala. Tem que falar de casamento quando a gente conhece alguém, gente? Ixi. Agora, você conheceu a pessoa, tal, não sei o quê. Quando vocês se tiverem, né, quase estar ficando sério, que aí começam aqueles assuntos, né. Ah, mas e o que você viveu? Bom, isso pode aparecer logo na primeira semana. Lógico, é natural as pessoas perguntarem. Ah, e você? Como era o seu relacionamento? Aí você conta, né, detalhes da bosta que foi, o escroto que era, tal, não sei o quê. E aí você pode soltar já, né. Ah, por isso que hoje em dia eu não quero casar, não. Namorar, ficar, sabe. Tudo bem, mas casar, não me vejo casando hoje em dia, não. Pronto. Já está dentro do assunto, não é? Você já deixou claro, já foi honesta. Já deixou claro. Se a pessoa, ah, mas eu penso em casar, tal, não sei o quê. Bom, então, é uma incompatibilidade, não vai dar certo. Porque você abraçou o seu pensamento. Não adianta você falar, não, então, mas, ah, 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 tá vendo? Só porque eu gostei dele, achei... Olha lá, eu já começo a me sujeitar. E se você começar a se sujeitar, a chance é você entrar numa outra relação tóxica. A gente tem que ser a gente. E a gente se posiciona. Pessoas entram em relações tóxicas porque elas não se posicionam, né? E aí vai acontecer, tá vendo? De uma maneira tranquila. É no bate-papo, no diálogo. É nessa hora que a gente se mostra. De maneira super tranquila, natural. E quanto mais a gente se mostra, melhor será. Porque a pessoa tá conhecendo a gente como a gente é. Como que eu conquisto alguém, André? Sabe? As pessoas estão tão acostumadas com essas regrinhas de conquista. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Faça assim, faça assado, né? Mude a tonalidade da voz. Cara, seja você. Eu posso conquistar alguém verdadeiramente quanto mais eu for eu. Então, por isso que eu digo, abrace o seu pensamento e viva de acordo com esse seu pensamento. Porque aí, sendo você, a tendência de você, então, se encontrar com alguém, aí bate o papo, dialoga, não sei o quê. Porque a tendência de, quando você é você, sendo você mesma, cria-se uma peneira, gente. Essa peneira, ela já faz o serviço dela. Nós estamos fazendo. O fato de nos posicionarmos, sermos quem somos, já transforma esse processo num processo seletivo. Sem nem a gente perceber que é um processo seletivo, que é uma peneira. Quem não compatibiliza com a gente, já vai cair fora. E aqueles que se compatibilizam vão ficando. Não estou entendendo. Olha lá, de novo. É a segunda vez, já, né, bem, nas gravações dessa semana, que essa Google enxerida entra e fala que não está entendendo. Lógico que você não está entendendo bem. Bem, sua inteligência ainda não consegue captar as emoções humanas bem. Você não sente raiva, Google. Eu posso te xingar aqui, ó, que você nem vai, você não sente raiva de mim. Daqui a pouco você vai falar que você quer me ajudar de novo. Hum, está se achando essa Google, né? Enfim, né? Está vendo? A gente tem que... Peneirar. E como que eu peneiro? Sendo eu. Olha que coisa simples. Simples e vai ter uma eficácia e vai te dar também um bem-estar. Porque tem como você ser feliz não sendo você? Você age natural, você é você. Ih, meu bem, ó. A paz do Senhor reina, reina. Hã? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.